Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Arquitetura Digital, justamente com o grupo defprojetos.com.br Galera, hoje nós vamos fazer... fazer não, né? Vou te mostrar aqui uma planilha de orçamento, tá? Eu coloquei aqui orçamento de vendas, mas você pode usar ela como orçamento de qualquer coisa, tá? É uma planilha muito boa, automatizada, pra você fazer os seus produtos aí, pra você vender os seus produtos, pra você fazer os seus orçamentos, por exemplo, você que pode ser algum profissional de piso, colocação de piso, pedreira, entre outras coisas, né? Fazer o seu orçamento funcionar de acordo com o que você quer, né? É uma planilha bem simples, bem bacana pra você passar pro seu cliente, bem legal de usar esta planilha, tá bom? Vamos lá galera, já deixa seu gostei, se inscreve no canal, porque eu vou deixar essa planilha no link da descrição para download gratuito, tá? Vou deixar ela grátis pra você fazer o download pra ontem, tá bom? É só você entrar lá e fazer o download que você vai ter acesso a essa planilha aqui, eu vou mostrar como ela funciona. Bom, vamos aqui pegar e colocar aqui o nome do cliente, tá? O cliente chegou lá e ele vai, como é que fala? E ele vai entrar lá, conversar com você e você vai pegar todos os dados dele, né? Vamos pegar aqui o dia de hoje, né? De 2020 e tal, você que tá vendo depois vai estar disponível do mesmo jeito. Vamos pegar aqui o telefone do cliente, né? Muito importante, telefone do cliente, 459, 4517, esse aqui vai ser o telefone do cliente. Vamos deixar aqui o endereço, né? Você vai poder colocar aqui, rua Feliciano da Silva. Vamos colocar aqui o número, né? E aí você vai colocando os outros tipos de coisa, né? O mais legal aqui é dessa planilha, exatamente essa parte aqui onde você vai colocar a descrição do seu serviço. Então, vamos colocar aqui, ó, 1, o código desse serviço pode ser 1458. E eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui uma colocação de piso, né? Vamos colocar aqui, ó, troca, né? Vamos colocar, troca de piso, sala e cozinha, né? Vamos colocar nesse valor aqui, sala e cozinha, beleza? O valor unitário, né? Você pode colocar aqui valor unitário, enfim, por metro quadrado, né? Vamos por aqui, eu não sei quanto é que tá agora o valor, né? Mas vamos por aqui, ó, 120, né? E aqui você pode colocar, por exemplo, um desconto de 5% pro cliente, né? E aqui você pode colocar os metros quadrados, por exemplo, vamos supor que toda essa cozinha, ela dê 26 metros quadrados, né? E aí você vai ter esse valor aqui, né? Já com 5% de desconto a colocado, né? Vamos colocar aqui que você tenha um produto aí, que você vence produto avulso, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 4 com o código 1478, 4 quadros, vamos lá, quadros decorativos, né? 4 decorativos, cada quadro foi 280, você deu aí um desconto de 7%, vai dar esse valor, ele já dá valor total pra você. Veja pra você, veja que planilha simples de usar, que você pode usar pra qualquer coisa. Vamos por aqui que você venda, vamos supor assim, você venda... Deixa eu pensar aqui em alguma coisa, né? Que você possa colocar aqui, você possa vender. Então você vende celular, não, celular não, celular não é uma coisa que não dá pra colocar. Dá pra colocar também, né? Vamos, poltronas, por exemplo, você vende poltronas. 5, o código do produto, você pode colocar ou não esse código, tá? Por exemplo, esse aqui eu vou deixar 0, vou deixar sem código, tá? Vamos colocar aqui, ó, poltrona, poltrona Linda Visage, né? Linda Visage, cada poltrona custou 1.300 reais, né? Cada poltrona custou 1.300 reais, então foi um total de 6 mil, né? Eu coloquei aqui valores e coisas surtidas pra você ver que funciona pra várias coisas essa planilha, né? Aqui embaixo eu já tenho um total, né? E aqui eu posso colocar aqui, ó, uma descrição sobre o tipo de serviço e mão de obra e também posso cobrar por esse serviço. Por exemplo, instalação no local, eu posso colocar 300 reais. Vou colocar aqui, ó, instalação do piso, né? Do piso, é, entrega das poltronas, né? Das poltronas, poltronas, eu posso colocar aqui, vai, 30 reais a entrega. É, o que mais que eu coloquei aqui? Quadro decorativos, né? Quadro decorativos, é, instalação, vou colocar a instalação dos quadros. Eu vou colocar, cada quadro eu cobrei, vamos supor, 25 reais, tá? É números que você vai, é, obviamente, eu tô colocando aqui valores pra você entender como é que funciona a planilha, né? E aí, galera, a gente tem aqui, ó, um total de mão de obra e temos aqui um total do orçamento, né? E aqui do lado a gente tem a assinatura que pode ser feita e pode ser colocada no nosso, nessa planilha. Beleza, galera? Como você viu, tem vários campos, você pode preencher vários produtos diferentes e entregar pro seu cliente. Aí é só você vir aqui, ó, clicar em imprimir e você já vai imprimir, tá vendo? Todo, vou até imprimir aqui no PDF. Deixa eu ver aqui, Microsoft Print, vamos ver se ele vai imprimir pra gente. Tá indo pro documentos, vou colocar orçamento, teste, tá? Você pode salvar com o nome que você quiser, tá bom? E aí nós já vamos abrir ele aqui, vamos lá aqui em documentos, né? Vamos pôr aqui o dia de hoje. Cadê aqui? Hoje é o 8, né? Orçamento teste, tá aqui, ó. Vamos abrir com aqui, vou pedir pra abrir com o Google Chrome, tá? E aí você vai ver aqui o orçamento que você vai mandar pro seu cliente, né? Aqui ele deu uma, uma, um errinho aqui, é muito simples de resolver, tá vendo? Ele tá saindo aqui, ó. Só você vir aqui e trazer até ele entrar aqui na linha certinho, pronto. E aí eu posso já vir mandar imprimir, vamos dar imprimir aqui, é, orçamento, vou colocar aqui, orçamento 2, né? Vamos salvar, beleza, ele já mandou lá pra gente, né? Eu tô imprimindo aqui via, via PDF, mas você pode imprimir na sua impressora, É só pra mostrar pra vocês que a planilha funciona direitinho, tá vendo? Já vem completinha, já com os dados, aí é só você enviar pro cliente, beleza, pessoal? Bom, galera, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo, tá bom? Vai ficar o link na descrição do vídeo pra você fazer o download dessa planilha. Agora já é só você entrar lá e fazer o download, beleza? Um abraço a todos, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até mais! Tchau, 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 tchau.